Eu preciso te confessar uma coisa, mas fique tranquila essa coisa, vou voar de um pence Se a gente ficar por aqui vamos morrer, mas não posso pensar em te perder Nem que eu tenha que voar, eu vou fazer de tudo para te salvar E quando ele vacilar, não vou sair correndo que eu não vou virar A vida A vida Ele abriu a porta e agora é a hora da gente ficar bem junto Viver o mundo lá fora, porque já vamos embora dessa vida que restou Eu não vou virar marmita, não vamos virar comida Eu Sim, ele acha que vai conseguir nos matar, mas não vai ainda Vamos casar E que eu tenha que voar, eu vou fazer de tudo para te salvar E quando ele vacilar, vamos sair correndo que eu não vou virar A vida Ou uhh 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 BUP Ele abriu a porta e agora é a hora da gente ficar bem junto Viver o mundo lá fora, porque já vamos embora dessa vida que restou Eu não vou me amar, vida, não vamos ir à comida Não vamos ir à comida Não vamos ir à comida Ele abriu a porta e agora é a hora da gente ficar bem junto Viver o mundo lá fora, porque já vamos embora dessa vida que restou Eu não vou vir a marmita, não vamos ir à comida 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 Tchau, tchau.